Tá de boa, tá de boa. Mocou? Acho que não adianta não, mano. Não, acho que não. Esse visão aqui em cima, velho. Caralho, essa cristã é louca. Tá, eu salvo ela, tá com cura. Obrigado, até o seu manueto. Nossa, um doge. Vem, 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 vem! Ué, 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 ué! O que que rolou? O que que rolou? Vem, 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 que porra! Porra, tá maluco!